Olá, a gente tem aqui com a gente a deputada Manuela D'Ávila do PC do Rio de Janeiro do Sul. Boa noite, Manuela. Boa noite, Kent. Prazer estar aqui contigo. Você é sempre muito amiga da RedeTV, foi lá no É Notícia, deu uma bela entrevista. A gente vai fazer um debate bom hoje aqui. Estamos aguardando a senadora Cátia Abreu, que está enrolada aí, acho que uma entrevista lá na Confederação Nacional da Agricultura. Se não, aproveito o debate contigo, pode ficar tranquilo. É isso, o debate você é boa. Manuela, o seguinte, a gente viu que hoje foi oficializado um salário mínimo para 2012 de R$ 622. A gente tem visto sinais contraditórios na economia. Hoje, o secretário-executivo da Fazenda, o Nelson Barbosa, que é o número 2 do Ministério da Fazenda, disse que a economia cresceu zero, pode ter crescido zero no terceiro trimestre, em junho, julho e agosto. Esfriou demais. Esse mínimo de R$ 622 aí é para esquentar a economia? A gente sabe que tem uma previsão legal, mas ele ajuda a esquentar a economia? Ele é fundamental, né? Eu acho que o Brasil tenta enfrentar de uma maneira diferenciada uma crise que é gigantesca, né? Quem acompanha os acontecimentos, seja nos Estados Unidos, seja em alguns países europeus, como é o caso, sobretudo, da Espanha e de Portugal, consegue ver, visualizar os impactos da crise. Então, o Brasil tenta superar. A Política Nacional do Salário Mínimo, que fez, por exemplo, com que no ano passado nós tivéssemos o menor aumento da série... Lembra? Foi uma briga danada. Foi uma briga danada. Ele cresceu, eu até estava vendo os dados, só 6%. Praticamente a inflação. Praticamente a inflação, porque ele era vinculado ao cálculo do ano anterior. Então, esse ano nós estamos nos remetendo ao quê? A economia do ano anterior, né? A projeção para o ano que vem é com base no ano que já acabou. O que acontece? Isso movimenta a economia. Essa é uma das saídas. É fazer com que o consumo da população aumente, e assim não haja um desaquecimento da economia. Agora, são coisas contraditórias, né? Porque a inflação brasileira, ela está rodando em um patamar muito alto. Ela esteve acima da meta, do teto da meta, que é de 6,5% ao ano. O Brasil tem um sistema de metas de inflação. A meta oficial é de 4,5% ao ano, de acordo com o IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo. E tem ali uma faixa para variar, ou seja, dois pontos percentuais. Então, de 2,5% a 6,5%. A inflação brasileira andou rodando no acumulado em 12 meses, acima de 6,5%. Agora, voltou para esse patamar de 6,5%, mas ainda é uma inflação alta para a gente poder conviver. Vale a pena conviver com uma inflação tão alta assim? Porque o mínimo que vai ter uma correção de quase 15% vai estimular, de alguma forma, uma indexação da economia. Não, Manuela? Então, o tema da inflação é uma das obsessões da presidente Dilma. Mas é um tema bastante complexo. Acho que o povo brasileiro tem uma avaliação muito correta, adequada, uma memória inflacionária, uma memória do que foi essa realidade para o país. A minha geração já lembra pouco, né, Kennedy? A geração... Já está com quantos anos? Eu fiz 30, mas já a geração da minha para baixo já lembra muito pouco. Mas o povo brasileiro lembra e, por essas razões, controla, estimula o governo, digamos assim, ou apoia o governo em medidas que controlem. Mas nós também sabemos que os sinais híbridos da economia ou contraditórios não se dão apenas com relação a aumento de salário mínimo e meta inflacionária. São sinais que acompanham o governo da presidente Dilma e que acompanharam os oito anos do governo do presidente Lula. Você está falando aí a estabilidade econômica de 1994. Faz 17 anos. Você tinha 13 anos. Ainda é de uma geração que tem uma leve memória do que foi. Eu ainda vivi, mas da minha para baixo não existe memória inflacionária. Já é a geração da estabilidade. E agora, ou seja, o governo Lula acelerou um pouco os gastos públicos no final ali do segundo mandato. A Dilma está tentando dar um freio nos gastos neste ano, mas os gastos públicos em 2011 ainda serão maiores do que em 2010. Aí eu te pergunto, Manuela, tem 2012 aí. A gente está vendo lá na Europa vários governos que estão assumindo, novos governos na Itália, na Espanha, governo que assumiu em Portugal, está vindo com a seguinte receita, austeridade fiscal, corte de gastos. Essa é a melhor receita para a Europa e, eventualmente, para a Dilma em 2002, para o Brasil, ou seja, ter que controlar mais os gastos públicos? Eu acho que não. Primeiro, porque eu não acho que tem receita. Eu acho que o caminho que os países europeus têm construído é o pior caminho de todos. São os extremamente conservadores alçados ao poder. Eles não são conservadores só quanto às fórmulas, porque tratam como se fórmulas fossem, o que eu não acho adequado, quanto às fórmulas da economia. São com relação à forma como a sociedade deve se portar. O Brasil, essa crise, Kennedy, é uma crise de uma proporção muito grande. Eu acho que nós vamos, o Brasil vai caminhando e descobrindo um caminho que é seu, que foi o que nós fizemos nos anos anteriores. Quando nós lançamos, eu dou um exemplo, o Bolsa Família, nós não imaginávamos o impacto que ele teria no início da crise, em 2008, para garantir o não desaquecimento da economia brasileira. Então, nós fizemos uma opção inversa, que é a opção de garantindo, enfim, o combate à inflação, o controle inflacionário, com base em alguns critérios, alguns equivocados, que eu julgo equivocados, como é a taxa de juros, mas nós fizemos a opção de, a partir de investimento... Foi a receita do Lula em 2009, 2010. Que é uma receita diferente, que é um padrão diferente do que aconteceu no restante do mundo. Agora, Manuela, o Rubão Oliveira, que o Rubens Alexandrino tem uma pergunta via Twitter, a pergunta dele para o tema quente é o seguinte, o salário mínimo ainda tem que passar por votação na Câmara e no Senado? Vou deixar a deputada Manuela responder. Tem, né? Nós temos a política... Quando nós fomos votar no ano passado, nós tentamos fazer com que ela fosse permanente e não conseguimos. Então, nós temos um critério, mas o valor nominal, ele é votado. Justamente para garantir que o Congresso possa, numa eventual crise, ou num eventual momento em que julgue, que não é apropriado o cálculo, refazê-lo. Mas não foi o que aconteceu até agora. Explicando aí para o Rubão, no governo Lula foi aprovada uma política de recuperação do salário mínimo com alguns critérios. O que acontece? O salário mínimo de 2012, ele vai dar a inflação de 2011 e o crescimento da economia em 2010. Então, como a economia cresceu bastante em 2010 e nós tivemos também uma inflação, estamos tendo uma inflação alta em 2011, há uma previsão de um reajuste de quase 15%. Essa é uma regra que foi aprovada para quê? Para tentar recompor o valor do salário mínimo com o tempo, ou seja, que ele seja suficiente... Estava muito defasado, né? Estava muito defasado. Agora, o Congresso Nacional tem que chancelar o valor. Tanto que esse valor de 6... O valor nominal, exato. É, o valor nominal de 622, provavelmente vai passar para 625 reais, o que vai dar quase 15% ali de reajuste. E é importante dizer que, no ano passado, como o cálculo tinha sido um cálculo quase igual a zero, ele resultou em seis, nós, por exemplo, do PCdoB, propusemos ao governo, como nós já sabíamos qual seria a média do cálculo desse ano, porque são números do passado, que chegaria a 12%, nós propusemos fazer, repassar 4% do ano passado e dividir em 10 e 10. Porque se somos os 6 do ano passado, com os 14 desse ano, dá 20% de reajuste. E não foi a opção do governo. Porque naquele momento o governo resolveu segurar, para medir, para tirar a temperatura, digamos assim. Eu me lembro aí dessa proposta, desculpa te interromper, me pareceu assim, é uma proposta bem intencionada, mas naquele momento era para resolver um problema, né? Assim, vai dar um reajuste muito grande em 2012, e não vai ter nenhum agora, então vamos pegar um pouquinho de 2012. Acontece que a mesma receita que vale para fazer, para resolver, vale para criar um problema. Ou seja, a gente tem uma política que está votada, vamos seguir a regra da política, não? Claro que sim, só que tu vê, o que nós estamos debatendo aqui hoje? O impacto na economia, do momento, é de 15%. Então, por que nós temos que chancelar? Justamente para poder fazer uns ajustes dentro da política. A política nacional é sólida, mas ela tem esse espaço da chancela, da votação do valor nominal, para que possa surgir um momento da economia mais frágil, inclusive como era o momento do ano passado. O momento que nós julgávamos que a crise poderia ter uma outra dimensão. Eu acho que aí a gente volta para o comecinho do nosso debate, que, pelos sinais, a crise está se evolumando muito na Europa e nos Estados Unidos. Há dados aí de hoje mostrando que, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos, o PIB é toda a riqueza produzida, toda a riqueza gerada por um país ao longo de um ano. Então, no terceiro trimestre, nos Estados Unidos, tinha uma previsão de a economia americana crescer 2,5%. Ela cresceu 2%. Isso é muito importante, porque os Estados Unidos, eles são a locomotiva do planeta. Eles são o maior mercado consumidor do planeta. Se a economia americana esfria, a economia mundial também esfria. Então, a gente está vendo esse sinal nos Estados Unidos. Na Europa tem problema. O salário mínimo, né, Manuela, vai chegar numa boa hora. Ele vai dar uma injeção, porque a crise pode ser mais grave do que a gente está imaginando. Eu acho que ela é mais grave e mais profunda, no sentido de que a reconstrução... Ontem eu debatia ainda isso com um empresário. O que eu vejo? De países com uma economia sólida e com uma população tradicionalmente, que é habituada a determinados padrões, terão muitas dificuldades. Eu fico pensando qual é o padrão do jovem europeu, jovem espanhol, jovem português, jovem francês, jovem holandês, para dar conta de um Estado que diminua, como é a proposta, porque a saída tem sido. Qual é a capacidade? Então, esses países vão passar por um momento de grandes transformações, da disputa mesmo política, de outros problemas, não só econômicos, que decorrem disso, que são crescentes tradicionais na Europa, como é o tema da xenofobia, da intolerância religiosa. Então, são problemas que vêm junto, porque a economia justifica que o nazismo surgiu como um problema econômico, não foi por um problema de cor de pele. A cor da pele foi a justificativa para tentar conduzir determinadas manobras econômicas. E você está vendo agora na Europa um debate, eventualmente, de países saírem do euro, da zona do euro, ou seja, um retrocesso num processo de integração de décadas, que é um processo de tolerância às divisões. A gente lembrar, a Europa tem uma história, no século XX, duas guerras mundiais, o palco principal foi a Europa, como a Manuela bem lembrou, falando do nazismo na Segunda Guerra. Porque, sabe como? As duas vezes. As duas grandes crises semelhantes a essa, a solução foi a guerra. Então, não é uma coisa tão simples do que a gente está vivendo. Às vezes, como a gente vive num século aparentemente mais moderado, embora nós tenhamos guerras, as guerras não são na Europa, ou seja, não são televisionadas, né, permanentemente, a gente também tem que lembrar, quando aconteceu, a solução foi a guerra. É isso que o mundo quer? Acho que não, né? O pessoal está tweetando aqui bastante. O que está tweetando para você aí? Estão pedindo para você pegar leve comigo. Eu acho que ontem deu muito pau para o Paulo Bernardo e com o Júnior, porque mandaram um recado para o Júnior pegar leve já. Claro, te conhecem, viu? Já pegou fã.